Olá! Seja muito bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal. Juntos nós vamos curtir essa maravilha. Já vou lhe adiantar, esse imóvel é para quem está procurando um imóvel de alta qualidade. É diferente, a localização é incrível. Nós estamos em Araruama, no bairro Parque Hotel, um dos melhores bairros da cidade, vizinhança maravilhosa, rua asfaltada, que você sabe que aqui em Araruama isso é um diferencial. E o imóvel, você vai ver, é aquele imóvel que você não tem uma vírgula para consertar. Olha esse jardim aqui na frente onde nós estamos iniciando o vídeo. Por aqui você já vai dando uma noção da qualidade do imóvel que você vai encontrar. Outra característica muito bacana desse imóvel é o fato dele ter duas casas. Você está vendo aqui a casa principal e lá atrás a gente vai ver um segundo imóvel. Então, para você que procura aquele imóvel que tem essa estrutura de duas casas no mesmo local, é esse aqui. Outro diferencial, 100% legalizado. Mais de 550 metros de terreno, mais de 200 metros quadrados de área construída toda legalizada. Vamos começar a curtir lá dentro com todos os detalhes que eu tenho certeza que você vai amar essa casa. Eu te convido carinhosamente para entrar. Enquanto você está entrando, já dá aquela curtida nesse vídeo. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Olha só essa sala que você tem. Aqui nessa decoração eles priorizaram usando mais sofá, ocupando mais os espaços. Mas uma sala com um ótimo espaço que você tem. Essa vista aqui para o seu jardim, olha só. Sua mesa de jantar de frente para esse jardim lindíssimo. Muito bacana. Nós vamos agora olhar já. Vamos para o segundo andar. Antes vou te chamar atenção aqui. Os detalhes de rebaixamento de gesso. Muitos detalhes interessantíssimos nessa casa. Como eu estava dizendo, nós vamos lá para cima para conhecer a primeira suíte lá de cima. E já já a gente vai continuar vendo aqui a parte de baixo, aonde tem também mais uma suíte, cozinha, enfim. Mas agora vamos aqui para o segundo andar. Você está observando que essa casa é muito explorada com os vidros. Então ela tem uma iluminação maravilhosa. Aqui a gente chega na suíte principal. Essa suíte aqui está totalmente adaptada para a necessidade dos atuais proprietários. Então aqui a gente tem praticamente um apartamento. Eu vou explicando para vocês e vocês vão entendendo. Porque aqui, dá uma paradinha, só para pegar aqui. Se você observar, se for à sua vontade, você fechando aqui, você ainda fica com uma ótima suíte. E depois a continuação que eu vou mostrar para vocês. Só para vocês irem entendendo. Mas vamos focar aqui, olha que espaço incrível. Você está observando que essa cama é aquela cama enorme. Então quer dizer, você tem aqui o espaço sobrando, porque ela é bem grande. Essa varanda, olha que varanda aconchegante, voltada lá para o seu jardim. Dá uma olhada no seu jardim, na sua varanda, da sua suíte. E aqui o banheiro da suíte. Dá uma olhada só nesse banheiro. Observa cada detalhe dele com essa hidro incrível. O armário, a parte de marcenaria muito bonita, muito charmoso. Esse banheiro dessa suíte. Aqui, hoje como eu disse, está todo ele aqui num ambiente só. Você tem aqui a possibilidade desse espaço com bastante conforto. Você pode utilizar de várias formas. Eles priorizaram para pôr uma esteira. Mas enfim, você pode usar com muito espaço. Aqui a gente tem ou a continuação da suíte, que eles fizeram hoje de sala de TV. Para utilizar aqui esse segundo andar de forma completa. Ou naquele formato da ideia que eu coloquei ali de de repente você fechar. Você já teria aqui um segundo quarto. E esse quarto aqui ó. Aqui a gente tem um closet. Olha só. E um closet, como vocês estão acostumados, a gente não mostra com muitos detalhes para a privacidade dos proprietários. mas eu digo para vocês que é um closet com uma marcenaria incrível, muitas alternativas de espaço. E ainda ficou aqui esse escritório. Então você tem aqui nesse segundo andar, no segundo andar da casa, como eu disse, já praticamente uma casa completa aqui nesse segundo andar. E você observou e está observando com certeza a qualidade de tudo que você está vendo aqui. Essa casa parece que foi construída, que terminou a construção hoje. Ela não tem nada. Ela não tem um arranhão, uma vírgula, nada para a gente poder consertar. Vamos continuar aqui. Vamos descer, voltar lá para baixo. Onde a gente já tem bastante coisas para ver, bastante alternativas nessa casa incrível que você está vendo. Como eu disse lá no início do vídeo, essa é uma casa para quem está procurando um imóvel de qualidade. Se você está procurando aquele imóvel, ah, eu quero um imóvel aí que esteja aí numa oportunidade de mercado ou alguma expressão com alguém enforcado, não é esse imóvel. Esse é para você que procura um local de alto nível para sua família morar. Essa aqui é uma alternativa. Aqui ó, a segunda suíte, essa aqui na parte de baixo. Então é legal numa casa duplex você ter alternativa de uma suíte no primeiro andar. Então você tem aqui ó, com todo o conforto, também muito ampla, né? Muito grande. Você tem essa suíte aqui no primeiro andar. Observa aqui o trabalho aqui de armários embutidos. Qualidade incrível, né? Você tem aqui. Aqui ó, nós temos um lavabo, né? Fica naturalmente trancado, porque como você sabe aqui venta bastante. Olha só, o lavabo para te atender aqui no primeiro andar. Então aqui no primeiro andar nós vimos a sala, nós vimos uma suíte. Vimos agora um lavabo. E eu vou te mostrar a cozinha. Mas antes eu vou pedir o Ryan para ficar parado aí, porque essa cozinha tem um diferencial muito legal. Olha só essa porta que você tem aqui. O que que acontece com isso? Se você tiver com uma visita e quiser uma privacidade na cozinha, você fecha, fica bonito como você está vendo e dá total privacidade para você nessa cozinha. E a cozinha aí, vamos olhar aqui, porque você precisa ter muita atenção na qualidade dos móveis que você vai ver aqui. É muito bonito e muito novo. É tudo muito novo. E um outro diferencial que eu achei lindíssimo. Lá de fora, possivelmente você não observou que isso aqui era uma cozinha. Porque foi tão bem projetada e a cozinha ficar virada para frente da casa de uma forma bonita como tá, que eu achei incrível como se aproveitou e teve essa ideia brilhante de colocar a cozinha. Como eu digo né, a cozinha é aquele lugar sagrado. Então você tá com a cozinha posicionada no melhor lugar da casa e com muito espaço. Vamos sair aqui ó, que aí eu vou mostrar para vocês agora a parte externa. A gente chega aqui ó, na área de serviço. Olha só, você tem essa área de serviço. Como, é só para familiarizar. Dá uma rodada aqui ó, nós começamos o vídeo. Ali nós entramos pela sala, mas você tinha essa alternativa de entrada aqui pela cozinha. E aqui a gente vai chegar lá na área gourmet. Vamos até lá para a gente poder curtir essa área gourmet, curtir a piscina e todo o lazer que você tem aqui nessa casa. Continua observando a qualidade de cada detalhe dessa casa. Olha só essa área gourmet que linda. Aqui ó, um telhado bem bonito que dá um ar aqui bem aconchegante e muito espaço né. Você pode aqui aproveitar, fazer umas reuniões maiores ou menores. Você tem bastante espaço. Antes de a gente olhar ali a área gourmet em si. Então vamos só chegar até aqui, para você poder aqui também se familiarizar. Aqui com esse acesso ó, nós iniciamos o vídeo né, lá né. E você tem para cá também esse acesso. Que é o acesso da garagem ou mesmo um acesso aqui para a casa lá de trás, que já já a gente vai conhecer. E também para a sua área gourmet. Vamos até lá para a gente poder olhar de perto. Porque é uma churrasqueira muito bacana. Olha só como é muito bem montada. Mais um item que está novinho aqui pronto para você fazer aquele churrasco bacana. E daqui ó, do seu churrasco, você tem a piscina aqui te esperando. Olha que legal o fato da piscina estar toda protegida por grade né. Isso é muito legal no caso deles, por causa dos cachorros né. Mas pode às vezes até por causa de criança ou de repente uma pessoa com mais dificuldade. Então você já tem esse ambiente para curtir. A piscina aí aproveitar bastante. Com essa cascata muito legal. E ela ficar aqui protegida para ser um item só de alegria e diversão. Não de preocupação. Aqui ó, a gente tem o banheiro da parte de fora né. Vai fazer aqui um churrasco, uma brincadeira. Você tem um banheiro aqui te esperando. E nós vamos por aqui para poder chegar lá atrás. Que eu vou mostrar alguns itens para vocês. Aqui tem um canil. Que tem uma fera aí bem grande. Mas enfim, deixa ele quietinho ali. Aqui, aquele quartinho de guardados. Casa da bomba né. Eu vim aqui por esse canto. Poderia ter ido por lá né. Pela área da garagem. Mas eu vim por aqui propositalmente para a gente poder ir aproveitando aqui. E olhando com mais detalhes todos os espaços da casa. Aqui, a gente chega propriamente nessa casa em anexo. Nessa casa de trás que a gente tem aqui. Olha só que bacana o espaço. É claro que a gente não vai chegar até ali. Porque tem uma fera ali né. Mais uma. Tem uma guardada ali e outra aqui. Então a gente não vai chegar até ali. Mas você tem aqui essa parte aqui externa né. E vamos entrar aqui ó. Aqui, esse ambiente específico. Originalmente uma varanda. Onde eles adaptaram para mais uma sala. Por que essa sala? Você vai ver uma outra sala aqui tá. Da casa. Mas por que a existência dessa sala? Que pode ser uma sala para uso molhado né. Você tá na piscina. Você quer posicionar aqui uma TV. Para você poder aqui curtir né. De repente um jogo. Alguma coisa assim. E em um ambiente fechado. Você pode usar essa sala como uma sala molhada. Mas da casa aqui de trás ó. Você tem também uma sala original. Vamos assim colocar né. A sala interna dela. Aqui você vai ver uma casa completa tá. Você vai ver. Vai girando aqui para você ir conhecendo. Você vai ver uma casa completa. Nesse. Nessa parte desse anexo aqui. E eu lembro viu. Totalmente legalizado. Aqui ó. O quarto. Olha só que quarto bom. É mais um quarto com aquela cama grandona. Um guarda-roupa. Nós estamos falando do anexo. Olha a qualidade do guarda-roupa. Na casa em anexo. Você tem aqui toda essa estrutura pronta. Para você. E aí ó. Nós vamos girando aqui. Que eu vou te mostrar. O banheiro. Deixa eu acender aqui. Para você ver bem. O banheiro. Desse anexo. Como eu disse para você. É uma casa completa né. Então é claro. Casa completa tem que ter a cozinha. Deixa eu acender aqui. Para a gente poder. Para você poder ver melhor. Agora olha só. Você tem essa cozinha aqui. E mais um quarto. Ou seja. Você tem. Um anexo. Com dois quartos. Aqui. Para você. Mais um quarto. Com um guarda-roupa. De muita qualidade. Né. Você tem aqui. Vamos voltar aqui ó. Que eu quero mostrar para você. Voltar aqui na varanda. Que eu quero mostrar para você. Como eu disse. Uma casa completa. Não pode faltar também. A área. De serviço. Aí. A gente volta para cá. Aonde aqui. Eu quero conversar. Sobre os valores com você. Você tem a oportunidade. No dia de hoje. De adquirir esse imóvel. Pelo valor. De um milhão. Trezentos e cinquenta mil reais. Com essa informação. Eu encerro esse vídeo. Eu mais uma vez. Deixo para você. Aquele grande abraço. Agradeço a sua companhia. E te convido a ficar atento aos próximos vídeos. Vem muita coisa boa pela frente. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau Tchau. Obrigado.